Oito horas e cinco minutos e aconteceu ontem na cidade de Aquidaban, a primeira audiência de instrução dos advogados, dos acusados exatamente de matar o advogado Jabas Feitosa. Foram ouvidos pelo juiz Rafael Silva Reis, Gutenberg Barreto, de 37 anos, Jenison Ferreira de Souza, de 30 anos, que foram presos após confessarem os crimes. Além deles, também prestaram depoimento às testemunhas de defesa e acusação. Para a gente relembrar, para a gente recuperar a informação, o crime aconteceu no dia 11 de março deste ano. O que aconteceu? Jarbas Feitosa foi assassinado com vários tiros, alguns na cabeça, disparados por Jenison. Jenison, para a gente entender, que foi contratado por Gutenberg para eliminar o patrão. Está contado.